Bom, entrando já nos acontecimentos mais nacionais, vamos falar um pouquinho das eleições, que se desenvolvem de uma maneira muito torturante. Bom, eu acho que um fato que está se colocando no centro dos acontecimentos, enquanto o pessoal comemora a vitória do Lula no primeiro turno e tudo mais, esses que comemoram a vitória do Lula no primeiro turno, eles se esquecem que a eleição é um jogo dominado pela burguesia, e que a burguesia é um ator fundamental na situação política. O que a gente vê é o seguinte, há uma série de indícios que diriam que nós estamos nos aproximando daquele momento que foi na eleição de 2018, o momento em que a burguesia, todos os setores da burguesia reconheceram que o que seria naquela época a terceira via tinha sido abandonada pela maior parte da burguesia. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação, se não já dada nesse sentido, uma situação que caminha bastante nesse sentido. O jornal, acho que foi o Estado de São Paulo, tirou um editorial criticando os empresários, eles falam jovens empresários, mas isso é só um despiste, uma tentativa de despistar a realidade. O que eles querem dizer é que vários empresários já estão se manifestando a favor do Bolsonaro. O editorialista fala que o Bolsonaro não é um bom representante, essa coisa toda, mas o fato é que ele deixa escapar essa realidade. Há uma tendência no interior da burguesia de carne e osso, que eu queria explicar um pouco essa ideia, a bandear para o lado do Bolsonaro. Essa expressão, a burguesia de carne e osso, ela em geral é usada no seguinte sentido, você tem os políticos burgueses, que são burgueses por associação. Alguns têm patrimônio e tal, mas uma boa parte deles o que são? Advogados, profissionais liberais que entraram na política e servem à burguesia. Então, eles são a política burguesa. Se costuma diferenciar esses políticos burgueses da burguesia empresarial propriamente dita, que não está em geral diretamente na política. Você não vai encontrar aí os donos dos grandes bancos nacionais na política. Eles vão apoiar candidatos burgueses. Existe uma divisão de trabalho que é muito útil e muito apropriada para a burguesia. Você não faz política se você é um grande capitalista. Você contrata os políticos para fazerem política por você. Então, quer dizer, tem a burguesia, tem os partidos burgueses, a política burguesa, e tem a burguesia de carne e osso. Em 2018, o que aconteceu foi o seguinte. Os políticos burgueses, eles procuraram, até o último momento, escapar da polarização entre o PT e o Bolsonaro. Mas chegou um momento que a situação estava dada porque a burguesia de carne e osso, quer dizer, os empresários, já tinham se bandeado para o lado do Bolsonaro. O que finalmente levou ao esvaziamento total das candidaturas da burguesia e a adesão até de setores da política burguesa, bem explicitamente, como é o caso do Dória, que falou que era o Bolso Dória e tudo mais, a política que eles viam que a classe social a qual eles estão ligados estava levando adiante. Essa situação parece que está se reproduzindo de novo aqui. Os políticos burgueses e um setor da burguesia, também isso aqui é importante a gente fazer uma distinção, fazem o maior esforço para lançar a terceira via. Só que eles não conseguem, qual que é a grande dificuldade da terceira via? O pessoal fala que é que o pessoal não tem, não vai bem na pesquisa, essa conversa toda. Não é isso. Eles não conseguem convencer a sua própria classe social, a maioria dela, de que eles são a melhor alternativa. E o pessoal olha e fala, isso aí não vai dar em nada, vamos com o Bolsonaro. Aqui a gente deve também entender o seguinte, dentro da burguesia, do bloco burguês, desse bloco que domina o país há muitos e muitos anos, existem dois setores fundamentalmente. No setor, assim, o núcleo fundamental, existem dois setores. Existe a burguesia imperialista e um setor da burguesia brasileira que é intimamente associada com ela. E existe a burguesia, que é o grande capital, que também é associado com esse setor, mas que tem muito mais diferença, principalmente os setores industriais. Alguns setores industriais, alguns setores da burguesia agrária, alguns setores das oligarquias regionais. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, normalmente, o setor, digamos assim, do imperialismo e o setor ligado ao imperialismo, dá as cartas na política nacional. Por exemplo, o plano real. Na época do FHC. Era uma política do imperialismo, mas eles conseguiram o consenso de todas as facções da burguesia para levar adiante esse plano. Então, se transformou num plano geral da burguesia. Só que, a direção, a liderança, a posição mais importante, ficou com os setores ligados ao capital internacional, principalmente os banqueiros. O que tem acontecido no Brasil, desde o golpe de Estado, é que tem se criado aí uma espécie de crise dentro desse bloco, porque o setor mais amplo, embora não seja o setor mais forte, mas é o setor mais amplo, apoia o Bolsonaro e não quer saber da política dos outros. Faz um acordo, mas eles querem o Bolsonaro. Foi o que aconteceu em 2018. um empresário relativamente grande do setor comercial, ele falou o seguinte, o mercado não quer um candidato de centro, o mercado quer um candidato de direita, que para ele não é o centro, logicamente, que para nós o centro é de direita. O que ele quer dizer com direita é a extrema direita. E ele estava certo nessa declaração. Ele cantou a bola, ele falou, a maioria dos empresários quer a extrema direita. E essa divisão é importante por quê? Porque na política do dia a dia, quem tem os meios para levar adiante a política é esse setor mais secundário da burguesia. São as oligarquias regionais, são as burguesias regionais. Esse é um setor muito grande e que tem uma importância política muito grande. O outro setor atua fundamentalmente através de determinados partidos, que são tidos como partidos éticos e tal, tipo o PSDB, e através dos meios de comunicação. Então, o que a gente está vendo no Brasil hoje? Os meios de comunicação fazem uma campanha enorme em favor da terceira via contra o Bolsonaro. Mas eles não conseguem convencer o outro setor da burguesia. A expectativa do setor da terceira via era diminuir tanto a popularidade do Bolsonaro que isso daí faria com que o setor que é bolsonarista, digamos assim, não é que é bolsonarista ideologicamente, mas que está com o Bolsonaro, apoiasse o candidato da terceira via. Então eles fizeram campanha, fizeram campanha, fizeram campanha, mas não conseguiram convencer esse setor que quer o Bolsonaro. Um amplo setor da burguesia que é o Bolsonaro. E aparentemente nós estamos entrando naquela fase em que a situação está se definindo em favor do Bolsonaro. Há muitos sinais disso daí. Um sinal é o Dória. O Dória, o pessoal tinha convencido ele a abdicar da candidatura para favorecer a terceira via. Agora ele está botando obstáculo. Isso aí pode muito bem ser um sinal de que já todo um setor que era terceira via debandou, falou, não tem jeito, vamos com esse pessoal aqui, vamos de Bolsonaro. Quer dizer, é um dado muito importante. A gente tem que acompanhar, nós temos que ter um segmento das coisas que estão acontecendo para ver se efetivamente nós estamos indo para uma eleição que seja Bolsonaro versus Lula. Me parece que sim, que a coisa está se definindo nesse sentido. Se a gente colocar as coisas assim, aí o pessoal do PT fala, então ganhamos a eleição. Não é assim. Essa semana saiu uma pesquisa aí, pesquisa da CNT, já não é uma pesquisa assim, muito secundária, é uma pesquisa mais, digamos assim, do primeiro plano, que dá a diferença entre o Lula e o Bolsonaro de 8%. Se a terceira via acabar, quer dizer, vai, suprime-se a divisão interna da burguesia, e uma parte significativa vai passar para o Bolsonaro. E aí a coisa tende a ficar muito complicada. Aí, se a coisa se definir assim, toda a imprensa, tudo vai, embora não vá fazer campanha aberta pelo Bolsonaro, vai certamente fazer uma campanha para que o Bolsonaro ganhe, vai fazer uma campanha contra o Lula. Então, as coisas estão nesse pé, né? Diante disso,